Oi pessoal, hoje a nossa receita aqui em Monticião é do macarrão quadrado. É uma receita tradição da cidade, já virou patrimônio cultural aqui da cidade o macarrão quadrado. Gente, quem faz essa maravilha é a dona Lourdes, aqui de Monticião, tá? Então passando pro Monticião vocês tem que procurar porque ela tem sempre congelado pra vender ou se você quer, é pra você levar pra casa e comer essa gostosura aqui na lojinha dela, tá? Vai estar o endereço aqui no vídeo da loja da dona Lourdes, tá bom? Quero apresentar pra vocês a dona Lourdes, tudo bom dona Lourdes? Oi, tudo bem e você? Tudo jóia, ela que vai dar a receita pra gente, conta pra gente como começou a sua, você fazendo esse macarrão. Então, já há mais de 40 anos atrás, né, eu ainda era noiva. E a minha cunhada também, né, na época namorava o meu irmão e ela fez, veio em casa e fez esse macarrão quadrado, a receita. Aí depois disso nunca mais parou, né, e foi espalhando, espalhando pra cidade, né. Conta-se também que veio um casal da Itália, né, a família Penac, que trouxeram o macarrão quadrado na cidade. Ó, gente, a receita, direitinha, vai estar lá na descrição do canal, porque ela vai fazer, não vai fazer o passo a passo, porque ele já tá aqui na metade. Mas ela vai explicar pra gente como começa toda a receita, né, dona Lourdes? Exato, isso. E como que a senhora começa pra chegar nesse ponto aqui? Bom, primeiramente eu fervo a água como todo macarrão normal, né, pra cozinhar o macarrão, macarrão ninho, de preferência o ninho 3. O ninho 3. Tá? Aí você cozinha normal, né, e ao mesmo tempo eu vou fazendo um molho branco, que tem na receita, que é com leite, queijo ralado, manteiga e sal. Aí você engrossa, né, esse molho branco, depois que escorreu o macarrão, você mistura no molho branco, coloca numa forma, numa assadeira e deixa de um dia pra outro na geladeira. Aí ele vai gelando e vai ficando nessa consistência. Que ele tá gelado. Ó, gente, é quase uma polenta de macarrão, né, dona Lourdes? Pra poder cortar. Pra poder ficar a monto de corte. Praticamente é a consistência de uma polenta. Hum, isso deve ser bom, hein? E agora, dona Lourdes? É muito gostoso. Aí agora eu tenho uma reguinha aqui, porque como eu faço... Ah, gente, ó, tem uma medida. É como eu faço, né, pra vender, então é tudo pra sair natural. Mas em casa você pode cortar do tamanho que desejar, tá? Então aqui... Essa é uma medida padrão. É, essa é uma medida padrão pra eu poder vender, certo? Vou fazer só nós. Duas aqui. Aí, olha, eu vou cortando. Acho que já dá pra cortar agora aqui pra vocês verem. Ó. Os primeiros é mais difícil pra sair. Fica assim mesmo, meio mole, tá? Mas eu vou esquimpando. Deixa eu só dar uma ajudazinha aqui, que os primeiros saem. Agora esse vai sair melhor. Peguei a espátula muito grande. Essa aí é a medida. Olha. Tá vendo? Olha só. Aí, por isso que chama quadrado, né? Maca no quadrado. Embora quando chega no final da assadeira, saia retangular. Porque aí você não vai perder o pedacinho. Ah, é verdade. Que não deu, dependendo do tamanho da assadeira. Não sai tudo quadrado. Não sai tudo quadrado. Então, aí agora, passa no ovo e na farinha de rosto. Empana igual a empanar um salgadinho, tá? Aí depois frita e serve com molho a bolognese. Embora o tradicional é molho a bolognese. Mas, o pessoal, eu tenho clientes que usam molho branco. Aí depende do gosto da pessoa, né? E também eu tenho clientes que falam assim, olha, eu como frito sem molho, sem nada. Porque fica aquela crocância. Eu acho que eu vou experimentar assim. Então, por fora, ele fica aquela casquinha, crocante. Bem moreninha, dependendo, né? Se ele quiser mais branco, eu gosto mais escurinho. E por dentro, fica aí esse molho branco que tem queijo ralado aqui. Aí. Ai, eu preciso pôr um pouquinho de leite pra não espumar o óleo. Tá? Tá lá. Ó o cliente procurando. É, já vieram dois lotes que eu meti, já tinha acabado. Um pouco de leite pra não espumar o óleo. Aí eu bato os ovos, depois eu bato um pouquinho de leite, ó, tá vendo? Mas aqui ela não coloca nenhum tempero, sal ou nada, né? Nada, nada, não. Não, porque aqui no bolo branco já vai sal. Ah, já tem o queijo, né? É, já tem o queijo ralado, que é salgado, já vai o sal, certo? Certo. Então, aqui. Aí, deixa eu colocar já o óleo aqui. Mais ou menos, não precisa cobrir muito, não. Não precisa pôr tanto, né? Um pano, né? Tá mais escurridinha pra não enxarcar. Igual fazer mesmo, ó, salgadinho, Fábio, né? Um pano, é, igual a bife anglianesa. É, como se fosse empanar um salgado. Isso, um salgado, um bife, a mesma coisa. Eu faço numa bacia maior, porque eu faço grande... E a senhora já vende ele empanado? Empanado e congelado. Congelado. Nossa. Aí. Deixa eu fazer assim. Agora aqui eu faço com a mão mesmo, senão ele quebra, sabe? Se a gente for pegar aí, ó. Aí, tá vendo? Ele fica assim, ó. Eu cozinhei uma espirreira, sabe? Aí eu já, já cozinhei onde? Seis pacotes. Mas tinha dia que eu cozinhava 20, 30 pacotes, não dei só... Mas não frita? Não, é, eu só vendo congelado assim. Não, 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 não. E daí a pessoa frita na casa, eles usam lá atrás. As clientes. Porque aí fala que dá certinho. Olha só, fica moreninho, tá vendo? Tá vendo? É igual a fritar uma coxinha mesmo, gente, ó. Tá vendo? Como vocês preferem. Do jeito que a senhora vende. Não, 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 não. Ó, agora eu vou provar essa maravilha que já tá frita, tá quentinho, gente. Dona Lourdes, se a pessoa for fazer na airfryer, dá certo? Dá certo. Tem clientes que gostam, que daí não são todos que são adeptos à fritura, né? A fritura é uma opção pra quem não quer a fritura no óleo. E no forno? No forno eu nunca tentei também, não sei ainda se fica bom. De repente esfirrar um olhinho, né? Eu acredito que se dá certo na airfryer, talvez, né? Mas falta experimentar. É como eu sempre falo, as pessoas têm que testar as coisas, né? Exatamente. A gente dá a receita, mas quando você for fazer, pega um pedacinho e testa. Que de repente dá certo e fica bom. Agora, gente, ó, eu vou cortar. Meu Deus. Vamos ver se tá frio. Hum, tá quentinho. Hum, gente. É bom. Uma delícia. Eu tô provando ele assim. Uma delícia. Maravilhoso. Ó, gente, eu tô experimentando ele assim, fritinho. Mas depois desse ponto, você usa o molho que você quiser. Ou o molho bolonhesa, o molho branco. Aí vai da sua preferência. Joga o molhinho aqui, um queijinho parmesão em cima, né? Nossa, é tudo bom. Fresco, né, gente? Um queijinho parmesão fresco e bora ser feliz. Dona Lourdes, muito obrigada. Eu que agradeço. Gratidão mesmo por essa receita. Eu que agradeço. Uma receita de família, uma receita tradição na cidade, gente. Então, ó, passando por Monte Sião, vem conhecer a Dona Lourdes na Casa de Massa. Vai estar o endereço aí da loja dela e experimentar essa maravilha, né? Obrigada, viu, Dona Lourdes. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada. Ó, pessoal, se vocês quiserem comprar queijo, doce de leite, qualquer produto aqui da região, ó, aqui no Eliane, tem o endereço aí, telefone aqui embaixo, tá bom? E bora lá conhecer a loja. E aí 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 Ó, ó, toca o sininho. Curte, curte, compartilha o vídeo. Obrigada, gente, e até a próxima viagem. E aí